Fala, vestibulano! Você está pensando em cursar Relações Internacionais? Se sim, aqui na UERJ é o local certo para você. O curso de Relações Internacionais é sediado no Instituto de Filosofia e Ciências Humanas e abrange a graduação e a pós-graduação. O Departamento de Relações Internacionais da UERJ é composto por laboratórios, núcleos de pesquisa e extensão. O curso de graduação tem como objetivo formar profissionais com um pensamento crítico voltado para os problemas internacionais contemporâneos. Desse jeito, o egresso deterá o conhecimento para se tornar um profissional versátil e capaz de atuar com autoridade no seu campo ou em áreas correladas. A. O mercado de trabalho para o profissional formado em Relações Internacionais está em franco crescimento no Brasil e no exterior. Existem oportunidades junto a organizações governamentais, não governamentais e organizações internacionais. Existem também oportunidades na iniciativa privada em setores ligados à economia, meio ambiente, energia e consultoria. Está pensando em fazer Relações Internacionais? Vem para a UERJ! Vem ser um UERJiano!